Como é que é meus amigos? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo, já sabem, estou no canal H-Stile e o meu nome é U. Hoje trazemos então aqui a review, a apresentação de um carro Que desperta paixões há muito, muito tempo. Nós sabemos que os carros despertam paixões de várias formas Seja pela velocidade, seja pelo estilo, é mais o carro aqui deste carro, seja pelo conforto, seja por muitas situações Até tecnologia, etc. Mas quando conseguimos ter um carro que de alguma forma desperta mais que uma emoção Ou várias emoções, então muitos de nós sabemos que esse é o carro certo para nós Então hoje eu trago-vos aqui, como vocês viram no título, o Peugeot RCZ, que foi um dos carros que mais emoções despertou em mim Um carro que quando saiu há 13 anos atrás, claramente mexeu comigo a vários níveis E é um carro absolutamente divinal a nível de aspecto Claro que a beleza está sempre nos olhos de quem contempla, mas vamos aqui a alguns factos muito especiais Para a Peugeot este foi o primeiro carro, numa longa data de anos, que não tinha números no seu nome Portanto estamos a falar RCZ e não 106, 206, 208, 406, seja o que for Estamos a falar de um carro que de origem janta 19 há 13 anos atrás, portanto tem uma janta enorme Estamos a falar de um carro que vocês podem ver aqui, tem um dos vidros traseiros mais caros, possivelmente de qualquer carro Isto é um vidro curvado, chama-se Double Bubble Roof e que vem até ao TED como vocês podem ver Estamos a falar de 4 mil euros de vidro, isto no valor atual Imagino que futuramente até possa ser mais caro No entanto, aquele detalhe ali confere ao RCZ uma exclusividade muito fora do normal Este carro era um concept car que foi basicamente tirado das pistas de lemar que veio para a estrada Que a meu ver é um dos carros mais bem conseguidos a nível estético, se não mais bem conseguidos a nível estético por parte da Peugeot É efetivamente um carro inacreditável a nível estético, com uma traseira, reparem, muito musculada, mais larga do que a própria frente A fazer lembrar, por exemplo, Porsche 911, alguma coisa assim do género, com uma frente mais curta, que é onde está o motor Mas com uma mala efetivamente gigantesca Há muitos detalhes neste carro que fazem com que este carro seja efetivamente algo único, algo especial Outra coisa, naturalmente, são os arcos em cor de alumínio Neste caso aqui está muito bem estimado este carro, é um carro nacional Bastante raro ter um carro ainda com este aspecto, com este tratamento Que então faz o contraste com o teto E temos aqui uma espécie de uma divisão A fazer lembrar um pouco o R8, embora o R8 é o sideway daqui de lado No caso do RCZ temos então estas barras que se tornaram uma imagem de marca Não obstante, no modelo que saiu em 2013, estas barras que vocês veem aqui Começaram a ser em preto mate porque estes alumínios não fossem muito bem tratados Acabariam por ganhar algumas marcas que dificilmente sairiam a não ser pintando ou vernizando Mas como vocês podem ver no caso deste, está com um excelente, excelente aspecto E aqui, estas saias laterais, todas as RCZs trazem isto Por exemplo, na Audi vocês querem o vosso Audi TT, por exemplo, queriam o último modelo que saiu Se queriam com isto tinham que pagar mais 4 mil euros Para ter assim umas saias, para ter um difusor mais agressivo Assim como este carro tem, por exemplo E uma frente com uma grelha, que vocês vão ver Mas apreciem bem este carro, mesmo a parte lateral Claro que muito é da inspiração deste carro, este é um Coupé 2 mais 2 Vem do Audi TT, não há que esconder Mas é um Audi TT XL, foi o que eu disse É um carro claramente mais largo, é um carro das dimensões de um R8 Portanto, há para ter noção que é um carrito um pouquinho maior que um TT Que o é, efetivamente E aqui à frente, temos então Bichana Direcional e temos esta burra que é enorme Dá sim um aspecto muito, muito cheiro Parece uma cobra, uma espécie de um Viper A forma como a frente deste Peugeot, com os faróis muito mais rasgados Dá então aqui uma imagem completamente distinta deste carro Outros detalhes Este carro foi feito na mesma fábrica Quando foi feito o Austin Martin Vantage E efetivamente, então, grande parte foi feito à mão Handbuilt E é um carro de facto especial Aliás, o próprio relógio que o carro tem Faz muito lembrar aquilo que é o, então, Austin Martin Vantage Porque os Austin Martin costumam ter aquele reloginho Que eu já vos mostro quando nós entrar lá dentro Portanto, nível de aspecto exterior Está incrível Com esta spec Janta 9 Aquelas barras em cromado E o branco acho que fica aqui Tudo muito bem enquadrado Um look muito clean Com uns pretos Em preto brilhante Como os espelhos E a parte da grelha frontal Assim como o teto Exatamente igual Uma coisa que se deve falar neste carro Claramente é a mala Porque se não é uma das melhores do segmento Há de andar lá muito perto Podem ver aqui Já com o saco de finásio típico Temos então aqui uma mala gigante Que dá perfeitamente para levar Várias malas E para fazer viagens longas neste carro Sem qualquer problema Num RCZ eu já fiz Por exemplo Suíça-Portugal Sendo que nessa viagem Passei por Barcelona Madrid Montpellier Etc E foi um carro que Fiz uma viagem excelente Porque este carro a nível multimédia Interior Muito confortável E com um excelente multimédia Vejam aí Cá dentro Contámos então Com estes maravilhosos bancos Com um excelente suporte Completamente em pele Assim como o interior É todo em pele Como vocês vão ter a oportunidade De visualizar Aqui as portas Exatamente igual em pele Aqui um alumino Assim como nos petais E cá dentro A coisa que eu não gosto Tanto neste carro É efetivamente este volante Porque é gigantesco Fora isso O carro é muito interessante Cá dentro E como podem ver Então O tal relógiozinho Tipo Austin Martin Que eu acho que é um toque Brutal De resto o multimédia É muito bom Onde temos Naturalmente um bom GPS Sinceramente Bastante funcional Onde diz até a altura Que nós estamos e tudo E temos também Disque interno Leitor de Peno USB Micro SD Bluetooth Tudo o que vocês podem imaginar Nós temos aqui E funciona tudo Bastante bem Temos aqui também Um ecrã Que também nos ajuda Em algumas informações Que também conseguimos alterar Temos ali outro ecrã Portanto Para a altura deste carro Efetivamente era um carro Bastante avançado Para o tempo Os bancos Não só são assim bonitos Como vocês veem Com o símbolo ali da Peugeot Mas também são aquecidos E elétricos No caso deste Que é basicamente Full, full extras Tem alarme Sensores Tudo de origem E como podem ver Aqui atrás Temos então Também dois bancos Mas que não servem De grande coisa Três pessoas E conseguem ir Quatro Confesso que já é Basicamente impossível Para uma pessoa como eu Que tem por exemplo 1,80m E está deste lado Claro que Maltei não falei aqui Muito da parte do motor Mas vamos agora falar Quando afalar uma voltazinha Neste carro Porque é efetivamente Um carro Bastante divertido Conduzir Embora Talvez um pouquinho Mais de potência Que depois saiba em duas versões Como a 200cv E como o 270cv E assim Uma pérola Um carro inacreditável Este é o fatinho de gala Mas o outro é um fatinho de gala Junto a um fato de macaco Porque dá um gozo Imenso Conduzir um RCZR Este aqui É divertido Sem dúvida alguma Mas para pessoas Mais tranquilas Está perfeito Para quem queira De facto acelerar Tem que ter um pouquinho Mais de power Para mim Sinceramente Para longas viagens Para andar relaxado Para ter um carro bonito E que não atrapalha A potência que tem Porque não deixam de ser 160cv Este está perfeito Mas já falamos sobre isso Para já Vamos então seguir aqui Para a intro Deste Lindíssimo Peugeot RCZR E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, estamos então aqui dentro do Peugeot RCZ Devo referir que este motor é, por exemplo, o mesmo motor do Mini Cooper S, por exemplo O N14, um motor bastante similar, portanto é um motor PSA BMW, BMW PSA, como vocês queiram chamar É um motor que tem, obviamente, que ser bem cuidado, corrente, distribuição mudada, como já foi Mesmo há pouquíssimo tempo, para então prolongar a vida deste motor A nível de chassi, devo dizer que o carro é extremamente interessante Porque o RCZ sempre teve um muitíssimo bom chassi Curva muito bem, é um carro que nós sentimos, é um carro de tração frontal Mas que se aguenta muito bem em curvas E a nível do motor, como vos disse, é um carro que acelera É relativamente rápido, um carro de cerca de 8 segundos, menos um pouquinho ou 100 E uma velocidade bem acima dos 200 km hora, portanto chega perfeitamente Para quem gosta de levar multas e andar na autostrada a 200 ou 210 ou 220 Claramente o carro chega lá com bastante facilidade Sendo que eu acho isto um carro bastante ágil, até para o tamanho dele E daí o facto do RCZ R ser um carro um pouquinho mais hardcore nesse sentido Mas também a diferença de preço é significativa E se me perguntarem a mim, a nível de estilo, até a nível de conforto Porque o RCZ R tem um barco uns pouquinhos diferente Acaba por ser um carro que tem um compromisso mais engraçado Por exemplo, no caso deste aqui, nós temos um spoiler, um alerão atrás Que basicamente nós conseguimos controlar aqui dentro No RCZ R, o que acontece é que o que nós lá temos é um fixo Portanto, é um pouco diferente Mas vamos aqui a acelerações Então, segunda velocidade O barulho do carro é interessante A segunda velocidade passa-o sem fácil É um carro que não é estupidamente rápido Como ao aspecto conferam O aspecto do carro parece de um carro super sónico Não é, mas também não é um carro lento de todo Isto é, se nós quiser fazer qualquer ultrapassagem Se nós precisar utilizar a potência para entrar à estrada Seja o que fará um carro que não nos vai deixar de todo ficar mal E depois tem uma vantagem muito grande Que é, por exemplo, uma viagem que eu fiz uma vez Do Algarve Guimarães Eu consegui fazer uma média de 5.9 Num carro que tem este aspecto Obviamente, ajuda muito o fator do coeficiente Porque este é um carro extremamente aerodinâmico E que ajuda com que o carro, de facto, não consuma tanto E seja mais eficaz Portanto, acaba por ser um carro Porque temos uma tecnologia de ponta Como eu gostava de dizer Para quem for apaixonado de tecnologia Não vou dizer de ponta Porque já não é assim Tão moderna Mas para o tempo do carro Para um carro que se vai há 30 anos É muito bom Leitor de DVD Disco interno Bluetooth Ar-condicionado Dual Zona Portanto, temos aqui Há panques aqui a esse sítio Uma panóplia de extras Que acho incrível para um carro Desta altura E muito bem equipado Muito mais que um carro desportivo Que normalmente não costumam trazer assim Tanto equipamento quanto isso Fora isso Efetivamente, temos então Um carro que, além disso É confortável Para duas pessoas Completamente à vontade Um carro que faz muito bem Viagens longas Um carro que dá para se divertir E um carro, acima de tudo Apaixonante pelo seu exterior Porque sempre foi um carro Que a mim apaixonou-me tanto Que na altura que eles saíram Fui fazer test drive Para a 5 ou 6 sítios Era um carro que efetivamente Eu sonhava muito E é um carro que eu considero Que é efetivamente fabuloso Dá-me a tua opinião sobre o RCZ Qual é que também é a tua opinião Sobre esta review Análise Como eu disse Pontos fracos Acho que o volante é demasiado grande No 200 cavalos O volante é um pouco mais pequeno Claro que o volante está sempre a substituir E claro Não ter lugares atrás De resto Acho que E atenção Outra coisa que também é importante É um motor que tem que se ter Obviamente as revisões em dia Tudo com muito cuidado Para não dar um pouquinho de chatice É um carro fiável QAB Desde que seja Muitíssimo bem tratado Posto isto Espero que tenhas gostado do vídeo Para mim foi um gosto enorme É um gosto para mim Estar a fazer vídeos para ti É um gosto para mim Que tu estejas a ver se lá A dar estilo Portanto Continua Dá a tua força este canal Já sabes como é que é Deixa o teu like Subscreve-se E não subscreves E basicamente é isto Malta Este foi então O RCZ 156 CV Um dos carros Sem dúvida O mais bonito Que a Peugeot já fez E um dos carros Mais bonitos Na minha opinião Que eu vi Até hoje A saírem para a estrada Porque o facto de ser um concepto de carro Que sai para a estrada Normalmente chama-se O All of Cars Diz muito sobre este RCZ Espero que tenhas gostado Forte abraço Até o próximo vídeo Fui Fui Fui